Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala Oliveira Kuhn, eu sou o Lucas Oliveira, o Oliveira Kuhn, e hoje nós vamos falar sobre o filme Ni no Kuni. Galera, antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, eu vou pedir para você deixar o seu like, seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou, e também deixe uma alguma sugestão se você tiver. E aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação dos meus vídeos, também me sigam nas redes sociais e entram no nosso servidor do Discord, o link que está aí na descrição. E como eu disse galera, hoje nós vamos falar sobre o filme Ni no Kuni, que é escrito pelo Akihiro Inu, é animado pela OMM e está disponível na Netflix. E é legal destacar também que esse anime é uma adaptação de um jogo, jogo esse que também leva o mesmo nome Ni no Kuni. Com isso vamos para a história desse anime. E os nossos personagens principais se chamam Yu, Yu que é a abreviação de Yusuke, e Haru. E eles são amigos de infância, e o detalhe é que o Yu é cadeirante. E há também uma terceira pessoa nessa história, que é a Kotoná. Kotoná que acaba sendo ferida por um ser misterioso. E após isso, eles quase são atropelados. E nesse quase atropelamento, só o Haru e o Yu acabam acordando em um outro mundo. Mundo esse cheio de magia e coisas que você mal pode imaginar. E agora eles têm um dever quase que moral de achar a Kotoná e a salvar. Porém, e eu queria destacar que eu tirei essa frase muito da sinopse que a Netflix dá, porque ela faz muito jus ao que é o anime. O amor pode complicar a missão. Dito isso, vamos para a minha análise sobre esse filme. E galera, a animação é até bonitinha, como você pode ver. Porém, quando ela mistura o 3D... Acaba não ficando legal esse 3D que eles usaram. E é um pontaço negativo. A trilha aparece um pouco nas cenas mais intensas, mas ela também some muito em cenas mais normais. E a história desse filme, que pra mim é a melhor parte dessa análise, também não é perfeita. Tem partes que eles embolam um pouco e outras que nem são tão interessantes assim. Tem alguns bons personagens, inclusive os personagens principais, e alguns personagens que são super esquecíveis também. O plot do filme acaba sendo o ponto alto e bota o ponto alto do filme. Quanto mais vai chegando no final, mais você vai percebendo as coisas e mais legal vai ficando. Com isso, vamos para a minha avaliação final e minha nota para esse anime e para esse filme foi 8. Demora um pouco a evolução desse filme, embora sua premissa seja muito boa. E tem um ótimo final, diga-se de passagem. Mas, como eu também já disse, peca muito no 3D misturado com a animação. E é isso, galera. Esse foi o meu vídeo falando sobre o filme Nino Kuni. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí embaixo e diz o que você achou. E também comente alguma sugestão, se você tiver. E, aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos meus vídeos. Também me siga nas minhas redes sociais. Entra no nosso servidor do Discord, o link está na descrição. E até a próxima. E até a próxima.